Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, esse aqui é o nosso canal de Reaction. Então galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo do canal Águia. E qual esse vídeo, minha mulher, minha delícia? Tchocchocca! Rap do Bando de Chapéu de Palha, Onipis Águia, Conjunto 22. Isso aí, vamos lá então? Manda pra cá, papai. Vamos aí, homem. E um, e dois, e três, e go! Caraguai. Aí, Luzinha. Tripulação, missão, buscando por um tesouro, procurados pelo mundo, recompensa vale ouro. Reunidos pelos sonhos que carregam ao nascer, como um bando se ajudando a sim sobreviver. E a fama alcança, espalhando como o vento, vivendo pelo mar, sentindo esse momento. Na mente presente, a vontade é ardente, bandeira da gente, caveira sorridente. Capitão, seu nome é Lamp, e habilidade vem da fruta, gomo, gomo no Omni. Navegando pelo mundo como um grande pirata, derrotando o Inunugos com seu clodo de borracha. Onipis, seu sonho pelo mar vai procurar, liberdade viajar, rei os piratas se tornar. Fazendo seu caminho até o dia que se espera, da pior geração rumando pra nova era. Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha. Um grupo contra o mundo como um soldado de Esparta. Sem medo do perigo, encarando a batalha. Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha. Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha. Um grupo contra o mundo como um soldado de Esparta. Sem medo do perigo, encarando a batalha. Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha. A arte da espada, seu touro, é um perigo. Chegando e pressionando, dividindo o inimigo. O nome em primeiro vem causando terror. Espada chilendário, seu nome é Zoro. Treinado companheiro, cavaleiro, cozinheiro. De frente destacado como um grande guerreiro. Ser o melhor do mar debaixo do céu azul. Maior sonho de criança, encontrar o albur. Vivia na mentira, sonhando com o futuro no mundo de fantasia. Gode só, sou de que ele fugia. Te lutaram, atirador se transformou num bravo guerreiro do mar. Vai navegar, tarefa desafiadora. Do bando o nome é sua grande navegadora. Vai desenhar e mapear todo o mar com seu talento. Na luta se revela a silência contra o tempo. Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha. Um grupo contra o mundo como um soldado de Esparta. Sem medo do perigo, encarando a batalha. Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha. Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha. Um grupo contra o mundo como um soldado de Esparta. Sem medo do perigo, encarando a batalha. Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha. Se o companheiro adoecer, Jopin entra em ação Ser o médico do bando, essa é sua função Kulofi sempre viajar, do norte até o sul Não deixe ele nervoso ou sinta seu Kung Fu Sobrevivente exploradora que entrou no navio Companheira, seus amigos, preencheram vazio Pô, Neguco, de língua antiga, ela vai traduzir Pelo mundo viajando com Nakama e se unir Chegando, construindo o que quiser Aqui um ciborgue tentando o que vier O melhor construtor faz o sangue perpir Robô de primeira linha, general supir Lembrou que no violino, o mata vira viva Esse foi o seu destino Lutando com a espada, sempre sem perder a calma O fio traz o frio, os ossos gelando a alma Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha Um grupo contra o mundo, como um soldado de Esparta Sem medo do perigo, encarando a batalha Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha Unidos por um sonho, nossa meta nunca falha Um grupo contra o mundo, como um soldado de Esparta Sem medo do perigo, encarando a batalha Bandeira conhecida, o bando do chapéu de palha Então galera, como a gente falou, a gente não começou a assistir ainda o One Piece Começamos a assistir em Hunter vs Hunter Mas é como por conta da viagem de domingo A gente foi viajou, voltou, tinha que organizar por outro lado Tivemos tempo pra nada Tivemos um monte de vídeo atrasado em gravato editando Virando a madrugada editando Computador ajuda, ó, aquela beleza Esse canal Águia, a gente fez um reaction uma vez Eu gostei pra caramba Só que nunca mais a gente fez reaction Agora a galera pediu Falei, ah, vamos fazer reaction dele E tem mais vídeos lá que eu gostei Que eu tava vendo assim que aparentemente A gente vai gostar, a gente vai fazer reaction Porque o canal também é muito maneiro Agora eu tô pra lista também, né Que tem Águia, tem Black Sagar Tem aquele Bassara Tem um monte Tem aquele L-Beats, né Número 3, né, L-3 É, porra, muito foda Os canais de rap aí, muito foda Tão de parabéns, galera Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, o que a gente tem que fazer, moleque? Tem que dar like E tem que se inscrever no canal Isso aí, galera Se você gostou muito, muito, muito E você se inscreve lá no canal, vai, Nino Isso aí, galera Um abraço Beijinho E valeu